Fala pessoal, tudo bom com você? Hoje vamos mostrar aqui uma distro baseada no Arc Linux Que eu posso considerar a melhor distro baseada no Arc A mais bonita, a que eu gostei mais Mas nela falta uma coisa Nesse vídeo eu mostro o que falta no Endeavor OS Vamos nessa? Eu sou o Vanderlei Ventura, esse é o Dropstack Vamos para mais um vídeo E você com certeza já deu aquele like nesse vídeo Porque Endeavor OS não é uma coisa muito fácil de se falar E eu falei certo o nome da distro Os fiscais aí de pronúncia vão ficar contentes que eu falei certinho o nome da distro Então vamos aqui, o Endeavor OS Vamos iniciar ele aqui, a máquina virtual do Endeavor OS Ele é uma distribuição que é baseada no Arc Linux Rolling Release, ou seja, é aquela distro que não tem cronograma de lançamento de versões Você simplesmente instala uma versão do Endeavor OS e vai atualizando essa versão Então é uma Rolling Release Olha aí, o Endeavor OS iniciando O que já me deixa feliz que ele já vem com o suporte aos drivers do VirtualBox O que, olha, permite que eu já deixe ele em tela cheia Sem precisar de nenhum tipo de ajuste Você ajusta aí a resolução completamente à minha tela Ele abre aí uma tela de bem-vindo Onde eu consigo já iniciar o instalador Fazer o update da própria tela de bem-vindo Fazer o update nos mirrors O gerenciador de particionamento E algumas outras informações aí Inclusive mudar a resolução da minha tela Fora isso você tem o Change Log Help, que ele vai te levar aos fóruns de ajuda E mais informações aí Essa é a tela de bem-vindo do Endeavor OS Então já vamos abrir aqui o instalador dele Para a gente dar uma olhadinha Como é que é a instalação do Endeavor OS O objetivo aqui não é instalar o sistema Mas vamos já visualizar aqui o instalador Olha aí O instalador tem dois métodos O offline e o online Eu posso escolher nessa tela aqui O offline ele já vai me instalar uma versão do XFCE E nenhuma conexão à internet é necessária O online ele vai me permitir fazer uma seleção de pacotes E aí eu posso escolher a interface gráfica que eu vou utilizar Vamos clicar aqui no online só para a gente ver Como é o instalador do Endeavor OS Para quem ainda não conhece o sistema Abriu aí uma telinha de terminal E ele aí já abre o calamares E aí você já tem todo o passo a passo do calamares aí De localização, teclado, partição E aí a seleção de pacotes Por fim Que ele vai Que você vai permitir que você escolha O que você quer instalar no sistema Vamos conhecer agora o sistema Vamos dar uma olhadinha no sistema em si Uma coisa que me deixou feliz no Endeavor OS Ele já tem a opção Direto no boot Se você tem um placas da NVIDIA Você já pode escolher a opção A no boot Que você roda com um driver da NVIDIA E ele já vai Já tem o programa até de instalação da NVIDIA ali No menu, né? Bacana para quem tem aí placas da NVIDIA Então vamos dar uma olhadinha aqui no O name aqui para ver o kernel dele Ok, o name traço A Kernel 5.10.11 Compilado no dia 27 de janeiro de 2021 Bem recente, né? Essa compilação Ok, vamos dar um free-h aqui 386 MB de utilização XFCE Muito bacana, muito leve O XFCE Pessoal, eu sei que o desempenho de uma máquina virtual É diferente de uma máquina física, tá? Mas assim, a máquina virtual já te dá um bom reflexo, né? Do que vai ser na sua máquina física 386 MB aqui no XFCE Com certeza na sua máquina física vai ser bem próximo disso, né? Então já te dá uma boa ideia de como vai ser o desempenho na sua máquina fisicamente instalada Olha aí os papéis de parede do Endeavor, né? Todos os padrões aí do XFCE Só esse aqui que é o mais bonito deles Que é o do Endeavor mesmo Vamos dar uma olhadinha nos aplicativos aqui Acessórios Você tem lá o editor de texto Screenshot, né? Um gerenciador de arquivos compactados Esse Software Token aqui Que eu não sei por que Toda a distribuição Arc traz esses aplicativos Software Token Não sei se é útil pra alguém Task Manager Vamos abrir ele aqui E sei também, pessoal Que não é só de memória, né? Que faz o desempenho do sistema Mas sim de processamento, né? E desempenho gráfico também, tá? Mas me parece aqui que tá rodando muito bem o Endeavor OS Na minha máquina virtual Sem nenhum tipo de engasgo Em desenvolvimento você tem lá os aplicativos de QT, né? Básicos Em gráfico você tem o Restreto Que é um visualizador de imagem Internet Você tem lá um SSH Server Browser O Elinx Que é um navegador Em modo texto Bem bacana Vou aqui abrir o Google Aqui pra vocês verem, né? O pessoal não gosta muito Quando eu abro o Wall, né? Então vamos abrir o Google aqui Vamos abrir o Google aqui Olha aí O Google aberto em modo texto Então se você precisa de uma navegação rápida, né? Limitada, mais rápida Você tem aí o Elinx Instalado Continuando aqui em internet Você tem o Firefox Com uma navegação normal e padrão O GFTP E o LFTP Que são clientes de FTP Não sei porque Essas duas opções instaladas Não vejo necessidade O Telegram e o Transmission Cliente de Torrente Em Multimídia Você tem o Parole Media Player Um visualizador de mídia aí muito competente Em Office você tem o EPDF Viewer Em Settings você tem Todo o painel de controle aí do XFCE Bem econômico nos aplicativos Está o Endeavor Não tem muitas opções Eu acho isso legal Acho isso Essa questão de deixar para o usuário Instalar os seus próprios aplicativos Que gosta Vim só com o padrãozão mesmo Vim só com o necessário Estretamente necessário É bem legal Deixa a distro mais leve E deixa o usuário escolha O que ele quer instalar Acho bem legal Essa opção Então aí você tem aí Você tem algumas ferramentas Do próprio Endeavor De log Para configurar o update Com certeza deve ser Uma ferramenta Para você atualizar Update in Terminal Para você atualizar Os repositórios Ferramentas de instalação Do sistema E todas as ferramentas Configuração O Tunar O Reflector Reflector aqui Essa ferramenta Vamos ver o que ela faz aqui Olha aí Ela permite que você escolha O país dos Mirrors De atualização do PDX Brasil E aí ele vai atualizar O sistema de pacotes Do Endeavor Que como é baseado no ARC É aí o Pac-Man O sistema de pacotes Do ARC Por padrão É o Pac-Man E aí você tem o Tunar Você tem algo Na barra de tarefas Muito bonito o sistema Gostei muito A fluidez dele Muito fluido O sistema É bem bacana Olha aí O Tunar Rodando 4.16 Ou seja Roda a última versão Do XFCE Se você ainda tem Uma distribuição Que não roda A última versão Do XFCE Vou deixar aqui Nos cards No vídeo final Um vídeo Onde eu mostro Como você atualizar O seu XFCE Para o seu Ubuntu Para o seu Linux Mint Como atualizar O XFCE Para a última versão Vou deixar nos cards Na tela final do vídeo Então é isso pessoal Um sistema muito bonito Eu gostei muito Do sistema Só que falta uma coisa Vocês podem perceber Ele não tem Uma loja de aplicativos Quando eu digo Loja de aplicativos Não é uma loja De aplicativos Como o do Ubuntu Não peço isso Mas assim Pelo menos Uma interface gráfica Para você instalar aplicativos Para chamar mais atenção Do usuário novo Do usuário Que está começando Com o Linux Você claro É evidente Que você pode instalar Aplicativos Pelo Pacman Via linha de comando Obviamente Vou mostrar aqui Para vocês Sudo Pacman Traço S Maiúsculo Vamos colocar aqui Um aplicativo Qualquer O mousepad Por exemplo Que é o bloco De notas Do Xfce Olha aí Ele vai instalar Normalmente Mas é uma ferramenta Em modo texto Pode deixar Os usuários Novos Muito receosos Com a distribuição Então Não custaria nada Já havia instalado Um Pamac Por exemplo Por mais simples Que seja o Pamac Mas já seria Uma ferramenta Em modo gráfico Que já facilitaria A adoção Do Endeavor OS Por mais gente O que você acha Dessa opinião Não custaria nada Colocar aí o Pamac Ou alguma outra Ferramenta Em modo gráfico Que o O Arch Linux Tem com certeza Para instalação De pacotes O que você acha Gosta do Endeavor OS Usaria o Endeavor OS Você que curte O Arch Linux Você que curte Aí o Manjaro Trocaria o seu Manjaro Pelo Endeavor OS Deixa nos comentários Que eu quero muito Saber sua opinião Então é isso Uma distribuição Muito legal Que olha Me deu vontade De testar aqui Fisicamente No meu computador Com certeza Quero testar ainda Muito a versão KDE Que deve ser Muito legal A versão KDE A versão Gnome Também Deve ser bem bacana Eu vou testar Em breve As outras As outras Interfaces gráficas Do Endeavor OS Pessoal Obrigado por assistir Mais esse vídeo Tenho certeza Que você já está Inscrito no canal Porque aqui tem Vídeo de Linux Com reviews E dicas de aplicativos Dicas de configuração Toda semana Para você Se inscreva no canal Dá aquele like Maroto Para ajudar esse vídeo A chegar a cada vez Mais gente E até a próxima Tchau 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 Tchau